Chile, um colecionador dos mais famosos e antigos da história do CSGO, no último dia 12 de outubro, recebeu da Valve um banimento da comunidade em sua conta na Steam, perdendo aí, pelo menos até agora, um inventário avaliado em cerca de 100 mil dólares. O que todos nós sabemos é que Chile não é um Scammer e que muito provavelmente também não descumpriu nenhuma regra da Valve. Chile foi injustiçado e precisamos ajudá-lo. Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a True. Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGO.net, então não perca tempo, mano, não seja burro. CSGO.net, cupom DOG, cupom que dá 35% de bônus, sorteio de faca semanalmente, um sorteio mensal, de uma bonita aquecimento de aço, de uma luva aquecimento de aço e de uma cacolidinha de aquecimento de aço, ou seja, um kit aquecimento de aço para um usuário do cupom. Depositou, é só preencher o formulário que tá aí na descrição. Não perca tempo, hein? Ainda tem 10 dias pra participar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje é triste e preocupante porque envolve aí uma injustiça que um colecionador muito famoso, repito aqui, um dos colecionadores mais famosos da história do CSGO, está ativo no mercado aí há muito, muito tempo, já teve diversas skins as mais caras do mundo. O inventário, que em reais, ultrapassa aí os 560 mil e que há duas semanas recebeu aí um banimento da comunidade. Não é a primeira vez que isso acontece com ele, já aconteceu outra vez, na verdade outras vezes, e todos os banimentos que ele recebe sempre foram convertidos. O problema é que agora ele está simplesmente sendo ignorado pelo suporte da Steam. Eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu e vou explicar também como podemos fazer para ajudá-lo aí nessa batalha. Talvez você não conheça pelo nome, mas sim pela foto. Ele sempre usou na Steam a foto de uma águia e eu mesmo já fiz uma troca com ele. No caso, a M4A4 Hall Factory StatTrek 0.01, que eu tinha até alguns dias atrás. Eu consegui com ele, por meio de uma trade gigantesca. E fato é que ele sempre foi um cara que teve muito respeito e confiança na comunidade do CSGO. Como eu já havia dito, no último dia 12 de outubro ele recebeu mais um banimento da comunidade. E qual o problema de receber um banimento da comunidade? Basicamente, diversas funções da sua conta são desabilitadas, Incluindo compras no mercado, vendas no mercado, ativação de CDQs e o principal, trocas. Ou seja, tudo que ele possui no inventário não pode ser mais trocado, logo, não pode ser mais vendido. Consequentemente, todas as skins perdem valor. Afinal, a partir do momento que ele recebe um banho da comunidade, a conta irá servir apenas para ele jogar. E a partir daí, as skins terão apenas uma função ilustrativa dentro do jogo. Bem, basicamente, o Tilly quando ele recebeu o banimento da comunidade, ele entrou em contato com o suporte da Steam. Sempre que um banimento injusto ocorre, basta você entrar em contato com o suporte da Steam. E normalmente, em no máximo dois dias, eles resolvem o seu problema. Acontece que com o Tilly foi diferente dessa vez. A primeira resposta do suporte da Steam disse que o Tilly estava hackeando outras contas de outros usuários da Steam. O que, obviamente, não é verdade. A partir daí, ele mandou outras mensagens ao suporte e sempre obteve a mesma resposta. O que não faz sentido nenhum. O banimento aconteceu no dia 12 de outubro e no dia 21 de outubro, ele tuitou. Quem ainda está se perguntando o que está acontecendo com o meu banimento da comunidade? A terceira resposta foi basicamente igual às duas respostas anteriores. Estava esperando seis dias para fazer um novo ticket. E sobre as cartas que eu costumava enviar diretamente para a Valve, ainda estou sem respostas também. Para entender toda a situação, fiquei inativo por oito meses ou quase um ano com negociações. Estava principalmente jogando. O motivo que você pode ver na imagem é uma piada absoluta. Meio óbvio que era o impostor. Uma vez que eles estão sempre postando links maliciosos. Então, pela segunda vez, tentei entrar em contato com o suporte, dia 14 de outubro, e ainda recebi a mesma resposta de antes. Vou esperar mais um dia e enviar mais um ticket. Enquanto estou esperando, também escrevi uma mensagem direta para Gabe Nero e Jade Rikristian. Acho que não vai ajudar, mas vale a pena tentar. Peço perdão pela tradução, meu inglês é um dos melhores, mas foi isso que eu entendi com esses três tweets aqui do Chile. Tudo isso lembrando do dia 21 de outubro. Enfim, desde então, toda a comunidade de skins no mundo inteiro vem se preocupando com a situação do Chile, porque todo mundo sabe da índole que ele tem. Ele sempre foi um cara que comprou, vendeu e trocou skins com o mundo inteiro. E ninguém nunca o acusou de ser scammer ou algo do tipo, porque ele é um cara de realmente muita confiança. E o que muito provavelmente aconteceu, é que o Chile acabou recebendo esse ban por culpa de alguns fakes que criaram de sua conta. E não são poucos fakes. Como eu disse, o Chile é famoso no mundo inteiro. Então, o que mais tem é fake dele por aí, roubando e escamando pessoas. O nome dele é forte. Ele passa confiança. Se alguém cria uma conta que se parece muito com a dele, é muito fácil convencer os outros que você é o Chile. Dessa maneira, a pessoa confia em você, pois sabe o quão o Chile é confiável, mas no final acaba caindo num golpe, perdendo a conta ou então tendo skins escamadas. No último dia 24, o Chile fez um post explicando com mais detalhes aqui tudo o que aconteceu. É um texto bem grande e eu irei ler pra vocês agora. 12 de outubro, 22 horas, encontrei um banimento da comunidade em minha conta. Então, entrei imediatamente em contato com o suporte do Steam. Em um dia, recebi uma resposta. Entrei em contato com o suporte 4 vezes e todas as vezes recebi a mesma resposta do meu primeiro ticket. Não sei se é um bote ou um humano, mas as minhas mensagens com explicações estão sempre obtendo a mesma resposta sem qualquer detalhe. Resumindo uma história sobre todas as minhas proibições. Meu primeiro banimento foi em 27 ou 28 de outubro de 2016. Foi banimento da comunidade. Entrei em contato com o suporte e eles disseram que eu tenho que provar que sou o proprietário da conta. Mostrei todas as provas e depois disso, minha proibição foi suspensa. Isso demorou cerca de duas semanas. Eu acho que eles me pediram para provar isso porque existem muitos perfis iguais ao meu com o mesmo apelido e avatares. Minha segunda proibição foi em 9 de setembro de 2019. Era apenas uma proibição comercial. Quando alguém estava visitando meu perfil, viu o texto em vermelho. Atualmente, comércio proibido. Depois que entrei em contato com o suporte do Steam, a proibição foi suspensa em um ou dois dias. Desde perguntar por que recebi uma proibição e qual foi o verdadeiro motivo. Porque é estranho eu estar sempre sendo banido várias vezes. O suporte do Steam disse que era por causa de muitos relatórios sobre o meu perfil do Steam. Portanto, agora este é o meu terceiro ban, banimento da comunidade. De acordo com o motivo pelo qual o suporte do Steam disse, encontramos atividade nessa conta do Steam relacionada ao sequestro da conta do Steam de outro usuário. A resposta mais lógica é por causa de muitos perfis falsos que existem no Steam. Existem muitos imitadores, 20 ou até mais, que usam meu nome, avatar e informações do meu perfil. Fixei duas capturas de tela da primeira e da segunda página no Steam. Tenho certeza de que existem mais alguns perfis falsos. Como mencionei o motivo do suporte do Steam acima, provavelmente era um link de Pichin e que o impostor roubou uma conta. Além disso, não consigo encontrar qualquer outro motivo para meu banimento. Nunca fiz algo como sequestrar contas do Steam. A propósito, fiquei nativo na cena comercial por mais de 8 meses ou até 1 ano. Eu estava fazendo uma pausa, apenas relaxando e jogando na Steam com os amigos. O motivo que você pode ver na imagem é estranho. Por outro lado, como existem muitos impostores que enviam spam todos os dias com links de Pichin, é bastante óbvio. Estou escrevendo isso porque talvez alguém da Steam possa ver e possamos finalmente resolver essa situação. Estou sempre tentando entrar em contato com o suporte, mas acho que eles vão proibir o suporte por 30 dias. Ou seja, rapaziada, que ele explica toda a situação. Mais uma vez eu peço perdão pelo meu péssimo inglês. Talvez alguma coisa eu tenha lido da maneira errada. Enfim, não é a primeira vez que ele é banido. Inclusive, ele já foi banido em 2016. E em duas semanas ele conseguiu reverter a situação. Hoje fecha aí duas semanas que ele foi banido. No dia, no caso, 2 de outubro. Veremos se ele consegue solucionar esse problema. Ele diz aqui também que estava inativo da cena comercial por mais de 8 meses ou até 1 ano. Eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Mas a troca que fizemos, com certeza, foi há muito menos de 8 meses. Enfim, como que podemos ajudá-lo? Tudo isso ele deixou aqui em seu Twitter. Arroba a Chile Underline CSGO. O que podemos fazer é dar um RT e um favorito no post que ele fez explicando toda a situação. E marcando aqui a Steam, a Valve e o CSGO. Colecionadores do mundo inteiro estão apoiando. On Pixel, Zippel. Isso realmente não fez muito sentido. O que restou, por enquanto, ao Chile. São alguns itens que ele deixou anunciado ali em um site de venda de skins. Itens caros. Tem ali uma WP Gangner com 4 Titans. Eu craftei essa Gangner. Eu que troquei essa skin com ele. Tem Vice. Tem Vulcan. Tem aquecimento de aço com 4 adesivos de 4x2014. Tem diversos itens aqui. Caso vocês tenham interesse, corre lá no Twitter dele. Que vocês conseguem achar todas as informações. E também, se vocês acham que eu devo comprar alguma dessas skins. Manda o papo. Vai que ir. Vamos torcer para que ele consiga resolver esse problema. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. A Steam não será injusta dessa forma. Com alguém tão íntegro como ele. E é isso, guys. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337. Todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO. Esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau! Tchau!